Não há tempo para recitações Não há tempo para recitações Guerra que os expulsa Mais um passo em direção ou colapso Mais um passo em direção ou colapso Ou ouro em culpa Ou ouro em culpa Não há nada que se possa fazer Não há nada que se possa fazer Superfitei chamas Superfitei chamas Olha só vermelho Olha só vermelho Projeto da galáxia Projeto da galáxia Projeto da galáxia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.